Caralho, tá tenso pra caralho o trem aqui ainda Polícia tá trancada no quartel, tá caro fogo no quartel Tudo E as polícias mandaram vazar, não vai vazar porque as polícia mandou Tá trocando bagulho lá aí Olha aí minha família, ó, trancaram a BR, hein Ninguém passa Os caras acabam de pipocar o carro do bombeiro Fecha o portão Calma aí Não é SW4 preta Ó os caras lá, ó Ó lá, ó gente, ó Atirando pra cima O moço sai da janela Ó lá, ó Bombeiro, bombeiro lá na esquina Olha gente do céu Que perigo Olha, tem tanta criança, o povo deixando a criança pra trás, santo Deus Deita no chão, deita no chão, deita no chão Deita no chão Deita no chão Portal do Amaral.com.br O seu portal de notícias